Vox 90 Sempre é muito bom estar junto com vocês aqui na Vox 90 Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem Que diz muito o dia a dia de hoje Se alguém te bater a face, ofereça o outro lado pra ela Quando falou que se alguém batesse numa face Deveríamos dar a outra Jesus expressou um grandioso entendimento Sentimento de carinho, de bondade Se levado em conta Que teríamos uma solução pra todas as situações desagradáveis Que surgissem no nosso dia a dia Oferecer a outra face é uma maneira Que Jesus sugere pra uma situação Que nos chega de forma desagradável Deveríamos mostrar a outra face oposta Dar a outra face não quer dizer dar a outra face literalmente pra pessoa bater É mudar a paisagem É mudar uma ação É viver um novo momento positivo diante de uma situação negativa Assim quando todos atiram pedras Pegue cada uma delas e construa uma escada Jogar em pedra em pedra sobre você Lance flores Isso significa que quando alguém te ofende Não faça o mesmo Quando todos caminham para o lado errado Rumam o caminho errado Mostre o outro lado O caminho certo Se tudo estiver escuro Ofereça a você a primeira luz Acenda a primeira vela Ilumine o caminho das pessoas Quando todos estiverem chamando de egoísta Que você não tem humildade Chegue pra elas e converse Entregue-se de coração Se ofereça inteiramente para cada um E dê o primeiro passo A mostrar pra essas pessoas Que você é do bem Não julgue as pessoas sem antes conhecê-las Agora se te baterem na face direita Ofereça a esquerda Mas espero que você tenha entendido O que é oferecer a outra face Oferecer amor Onde houver ódio Que você leve o amor Onde houver raiva Que você leve o entendimento É isso O sorriso É a maior luz que nós temos Pra passar pras pessoas Sorria E o sorriso Não custa nada, né? É de graça Pensa nisso hoje Oferecer a outra face Sempre Em todo momento Bom dia da Toma do Vô Beijo pra vocês Voz dos Testㅠㅠ Voc Sumon Elo Boa noite Abertura